O Papa Francisco deixou o Vaticano para fazer uma visita surpresa à Fundação Santa Luzia, centro especializado em neuroreabilitação de pacientes com dificuldades motora e cognitiva, situado na Via Ardeatina, muito conhecido em Roma. Particularmente emocionante foi a visita do Papa à sessão de reabilitação de crianças que sofrem de doenças neurológicas. Francisco se deteve e brincou com elas. Depois, conversou e encorajou alguns pais que estavam assistindo à sessão de reabilitação motora de seus filhos. Nessa instituição, são tratadas doenças provenientes do AVC, acidente vascular cerebral, lesões medulares, Parkinson e esclerose múltipla. O Santo Padre continua a experiência das Sextas-feiras da Misericórdia, com gestos de proximidade e apoio aos carentes e menos afortunados que caracterizaram o jubileu da Misericórdia. A Misericórdia